Mais de duas mil agências da Caixa Econômica Federal abrem amanhã das nove da manhã às três da tarde, exclusivamente para o pagamento das contas inativas do FGTS. O início do saque para os nascidos em março, abril e maio estava previsto para a próxima segunda-feira, mas foi antecipado pelo banco. De segunda a quarta-feira que vem, as agências abrem duas horas mais cedo, também para atendimento exclusivo.